Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada, conversa do analis Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Porque ela nunca deixa claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas cursas são cartões postais Não tem juízo, se já teve hoje não tem mais Ela é o barco mais bolado que por todo teu cais Muitas falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana 20 anos atrás Não quer 15 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer Notícias boas pra se ler no jornais Amores reais, amizades ou reais Ela entende de flores, ama os animais As coisas simples pra ela são as coisas principais Não quer 15 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer Eu vou deixar para o fim, porque ela só quer um jeans mais E a uma letra do Caetano com flor do Racionais Ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais E o que deve ser? Ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais